E aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu venho mostrar para vocês como é que faz para ativar os 120 Hz aqui no Xiaomi Poco M5. Portanto, se você tem esse celular, já deixa o like, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais, tá bom? Então, olha só pessoal, aqui no Xiaomi Poco M5 você vai até configurações. Aqui o que você vai fazer? Você vai até na opção de conexão e compartilhamento. Você vem aqui na opção de impressão e aqui serviço de impressão do sistema vai estar ativado, tá? É um recurso praticamente desnecessário. Se você não utiliza, desativa que vai ser menos um processo em segundo plano, tá bom? Então, o que você vai fazer agora? Você vai aqui na tela inicial de configuração novamente. Aí você vai descer, vai descer até encontrar localização. Aqui em localização, você clica em serviços de localização, busca por Wi-Fi, você vai desativar. Aqui, volta. Busca por Bluetooth, você vai desativar. E agora o que você vai fazer? Você vai aqui, olha só, na opção de tela. Em tela, você vai aqui, olha só, vai subir, né? Cadê taxa de atualização? Taxa de atualização, se tiver em 60, você coloca em 90 Hz. Não tem a opção de 120, tá? Mas você vai ter a percepção agora a partir dessa outra função que eu vou mostrar para vocês. Olha só, vamos lá agora aqui na opção de sobre o telefone. Agora você clica aqui, sete vezes seguida, em versão do MIUI, tá bom? Clica sete vezes seguida, até aparecer a mensagem que você é um desenvolvedor. Não apareceu para mim, porque eu já estava ativado. Então, depois disso, você volta aqui, olha só, configurações adicionais. Você vai subir e vai ter a opção, né? Opções do desenvolvedor. Agora você vai subir até encontrar essas opções bem aqui, pessoal. Cadê? Olha só, escala de animação da janela. Você vai clicar. Se tiver um X, você vai deixar 0.5X igual já está aqui. Ou você deixa desativado, tá? Se você deixar desativado, ainda vai ficar mais rápido as animações, transições e tudo mais. E aí você vai ter a percepção de maior rapidez. Olha só, pessoal, realmente fica super rápido, tá? Então, fazendo isso, você vai ter a percepção de ter 120 Hz no seu Xiaomi Poco M5. E além do mais, vai economizar um pouco de bateria com essas dicas aí, tá bom? Ah, pessoal, vale lembrar que se você tiver com qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, tá? Me chama no Instagram que eu respondo todo mundo. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.